Estou indo embora Mas tenho que ir Vou guardar pra sempre Cada beijo ardente Cada emoção O amor proibido Cheio de paixão Que eu levo No meu coração Adeus, amor, adeus É triste a despedida Vou me lembrar da luz Nos olhos teus Por toda a minha vida Adeus, amor, adeus Tudo de bom estou indo Foi um prazer te conhecer Valeu, nosso caso foi lindo Vou guardar pra sempre Cada beijo ardente Cada emoção O amor proibido O amor proibido Cheio de paixão Que eu levo no meu coração Adeus, amor, adeus É triste a despedida Adeus, amor, adeus Vou me lembrar da luz É triste a despedida É triste a despedida Adeus, amor, adeus Vou me lembrar da luz Dos olhos teus Por toda a minha vida Adeus, amor, adeus Tudo de bom estou indo Tudo de bom estou indo Foi um prazer te conhecer Valeu, nosso caso foi lindo Foi um prazer te conhecer Foi um prazer te conhecer Valeu, nosso caso foi lindo Tudo de bom estou indo Foi um prazer te conhecer Foi um prazer te conhecer Foi um prazer te conhecer